O blefarite é uma inflamação da borda palpebral, que se caracteriza por uma inflamação mesmo da borda, como hiperemia local, acompanhado de um aumento da oleosidade e crostas nos cílios. E essa inflamação gera uma série de repercussões, geralmente os pacientes se queixam muito de ardência, desconforto, porque o excesso dessa oleosidade, essa inflamação acaba indo para dentro do olho conforme a pessoa vai piscando e isso gera um desconforto, ardência, sensação de corpo estranho, lacrimejamento. O diagnóstico é clínico, através da avaliação de rotina no ambulatório de oftalmologia e o tratamento, basicamente, higiene palpebral com o shampoo neutro, para fazer a retirada dessa oleosidade dessas crostas que se acumulam. A gente faz uso também de lágrimas artificiais, que servem tanto para lubrificar os olhos, quanto para fazer a remoção desse conteúdo que acaba entrando durante o piscar. Compressas mornas também ajudam, porque elas fazem um amolecimento dessas crostas e facilitam para higiene palpebral com o shampoo neutro e também tem que ter um acompanhamento, inicialmente a cada mês e depois a gente vai espaçando conforme a gente vai vendo a evolução do paciente. Legenda por Sônia Ruberti